Olá, eu sou a Aline, eu e meu marido moramos desde 2018 aqui em Portugal e nós já percorremos de norte a sul o país conhecendo inúmeras cidades, distritos e muita coisa a gente quer repassar aqui pra vocês porque existem muitos lugares que não são tão conhecidos assim e que precisam ser conhecidos porque vale muito a pena o passeio, tanto pra você, pra sua família, então já vamos lá começar essa lista já anota aí todas as dicas e eu vou deixar aqui embaixo também a lista de todas elas pra você não perder nada a primeira delas é Valença, essa cidade que fica bem na região norte do país fica bem lá na divisa com a Espanha, inclusive consegue chegar nela e dar um oizinho lá pros espanhóis porque do outro lado do rio já tá a Espanha, então é uma cidade que vale muito a pena tem muita história, pensa na quantidade de treta que já deu ali entre o Brasil e Portugal foi muita treta nesse lugar e é uma cidade toda fortificada aliás, se eu falar cidade, vila, aldeia, né, eu vou considerar praticamente tudo cidade aqui coloquei tudo no mesmo balaio, então são as cinco cidades que você precisa conhecer mas eu posso estar falando às vezes de uma vila, mas isso não vem ao caso Bom, Valença então é uma cidade sim que você precisa conhecer muito é uma cidade toda fortificada você deixa o carro ali do lado de fora, começa a andar pelas muralhas e por ser uma área bem alta, né, porque Valença era um ponto estratégico justamente por conta das tretas então tu consegue ter uma vista assim muito bonita da Espanha, logo do outro lado do rio e da própria cidade ali, tu tem nos arredores, consegue ver assim toda a paisagem ao redor é muito bonito mesmo, tá? Então, uma cidade aí pra você ir com toda a família, conhecer a pé, conhecer com calma passear ali entre comércio, ir num restaurante, né, comprar uma coisinha ou outra eu voltei com uma suculenta de lá, assim, com uma coisa totalmente improvável mas que aconteceu, tá? E vale muito a pena e de repente, dá um pulinho também na Espanha lá pra dar uma conhecida, né, nessa região ali que fica próxima ao norte de Portugal fica a dica aí pra vocês também Bom, a segunda cidade que você precisa conhecer aqui em Portugal que muita gente não conhece, eu não sei como que é Tomar Tomar é conhecida por Cidade dos Templários ela é lindíssima nós já tínhamos uma certa expectativa quando a gente foi conhecer ela mas superou qualquer expectativa que a gente tinha porque, além de castelo, tem muralha tem, olha, tudo que você possa imaginar tem nessa cidade, tá? um rio correndo ali bem no centro da cidade tu pode caminhar entre pontezinhas e jardins é muito lindo, muito lindo mesmo Tomar tanto de dia quanto de noite de noite também a gente caminhou por lá foi muito agradável então, inclusive, tava rolando um show ali um show de música bem próximo ali do nosso hotel então, é uma cidade que tem uma certa animação por mais que seja ali no interior pra quem gosta mesmo dessa parte histórica pra vocês terem uma ideia Tomar tem mais de 30 mil anos sabe o que é isso? é muita coisa então, já aconteceu muita coisa ali muita treta também, né mais uma cidade aí que tem muita treta envolvida e desde museus, muralhas que tu pode ir caminhando e conhecendo ali tudo pela cidade então, anota aí Tomar é mais uma cidade que vale muito a pena você conhecer com o marido, a esposa, com a família toda porque realmente é muito gostoso conhecer Tomar o próximo destino fica também ah, inclusive, eu não falei onde que fica Tomar, né agora que eu me toquei Tomar, ela fica na região de Santarém no distrito de Santarém então, fica ali um pouco mais próximo de Lisboa do que Valença, que fica lá pra Espanha, tá? o próximo destino, então, é Peso da Régua esse aqui eu vou roubar um pouquinho porque vai ser aí uma dupla é Peso da Régua e Pinhão essas duas cidades, elas ficam muito próximas uma da outra e vale muito a pena a visita quando você for visitar uma, visita a outra também é uma região demarcada pelaquela região do Douro, sabe? que tem aquelas vinhas aqui nossa, é a coisa mais linda de se ver eu acho aquilo lá lindíssimo e vale tanto a pena passear também de carro lá até porque tem uma das estradas que já foi considerada uma das mais bonitas do mundo que é a Nacional 222 então, anota aí pra quando for fazer o percurso passar por ela entre Pinhão e Peso da Régua você consegue passar ali entre ela e também, passeio de barco por exemplo, vale muito a pena ir ali pelo Douro que é o rio ali que corta essas cidades que é tão famoso, né e que tem paisagens lindas lindas mesmo inclusive, além do passeio de barco além do passeio de carro passeio de trem também vale a pena, viu? tem o passeio também que é turístico de trem por lá e tem o passeio de trem que você compra ali o trem normal tá? a entrada normal vai pagar muito mais barato do que o passeio turístico não vai ter todo, né aquele charme, aquele guia falando pra você a história e tudo mais mas se você quer só deslumbrar a paisagem né? de repente dá uma pesquisada ali na história, no celular e quer economizar um pouco vai aí por esse trem que é uma linha normal que vale muito a pena também são lugares aí que eu indico também muito agradáveis à noite a gente também passeou à noite jantou por lá e é muito bonito os cruzeiros param bem ali na região do Douro também se você de repente, né quer aí fazer um passeio aí diferenciado também tem cruzeiro pelo Rio Douro então vale muito a pena esse passeio fica a dica aí pra vocês ó, terceira cidade né, uma dupla pinhão e peso da régua ao mesmo tempo, tá eu roubei um pouquinho aqui na lista depois disso nós temos então a região de Lagos né, a cidade de Lagos Lagos já é lá pro Algarve viu que eu já falei do norte já falei ali um pouquinho mais da região né, do centro mais pro sul e agora a gente vai lá pro sul mesmo lá pro Algarve que fica bem lá na pontinha do país e Lagos é uma cidade que nós ficamos simplesmente apaixonados porque ela tem de tudo também vocês viram que as cidades aqui que eu tô falando pra vocês elas são bem variadas, né elas tem de tudo um pouco na mesma cidade e Lagos não é diferente Lagos também tem a parte das muralhas porque já teve treta por ali também, tá porque já foi conquistado pelos mouros depois ela foi retomada olha é muita coisa histórica também então você vai também encontrar parte ali de muralhas né, um pequeno ali como se fosse um castelo tem também as praias que pra mim são as mais bonitas de Portugal estão na região de Lagos estão na cidade de Lagos tá apesar de terem né, muitas praias lindíssimas aqui em Portugal mas Lagos é o que nós mais nos apaixonamos então é uma cidade também pra você curtir com a família caminhar ali ao lado também da orla ir lá no centro tomar um sorvete porque de noite também tem uma movimentação também é muito agradável então fica aí mais uma dica pra vocês aí de cidade Lagos se vai pra região do Algarve não deixa de conhecer ela e pra finalizar nós temos aí a última cidade a gente vai sair do continente a gente vai lá pra Ilha da Madeira que é Porto Muniz vocês pensam numa cidade que é linda que eu vi o mar mais azul da minha vida foi lá tá e olha que a gente já conheceu em vários lugares com um mar lindíssimo mas Porto Muniz tem um charme a parte além de ser na Ilha da Madeira que já é né é muito bom a Ilha da Madeira toda a gente recomenda inclusive temos vídeo aqui no nosso canal passeando por lá a gente vai deixar aqui em cima pra vocês assistirem também Porto Muniz aí chama atenção porque tem piscinas também naturais então no verão Ilha da Madeira na verdade não tem um inverno rigoroso então em várias épocas do ano você consegue mergulhar nessas piscinas tá inclusive o Guilherme foi na piscina natural tá lá no vídeo também depois vocês vão lá conferir e é um ótimo passeio também vários restaurantes ali também pela região você vai caminhando é muito agradável tá o clima sempre bem ameno consegue dar esse mergulho consegue passear ali também restaurantes lojinhas que tem por ali então com certeza é outra cidade aí pra você conhecer com a sua família que vai gostar também já coloca no seu roteiro porque é uma das cidades aí mais lindas que a gente conheceu aqui em Portugal e aí gostou desse vídeo? então deixa já o seu curtir não esquece de se inscrever pra não perder nada ativa o sininho também porque daí o YouTube vai lá e te entrega o vídeo ele te avisa quando sair vídeo aqui no nosso canal e também deixa aqui embaixo nos comentários faltou de repente alguma cidade aí que já você se apaixonou aqui em Portugal e acha que deveria acha que merece estar nessa lista então deixa aqui nos comentários pra gente saber certo? então é isso e até o próximo vídeo